O campeão José Aldo Júnior está aqui com a gente, estava no Xotô, o que você achou do evento? Como sempre, o evento Xotô sempre bem organizado, boas lutas, sempre acho que o DDS prioriza isso, essa organização, com o horário que começa, que termina, tudo, eu acho que isso faz parte, eu acho que só tem a beneficiar os atletas, e é todo mundo, o público que vem assistir o evento, graças a Deus, deu tudo certo, toda a luta foi boa, não é discussão, então, parabéns o Xotô. Você esperava um adversário tão duro para o Chiquirinho? É, a gente não conhecia, eu acho que o Willem, quando veio aí, não conhecia, chegou, fechou também praticamente um mês a luta, então não deu muito tempo de dar uma estudada no jogo dele, mas acho que luta é isso, né, eu acho que hoje em dia o MMA, como vem crescendo no mundo, tem que esperar isso, acho que não existe hoje em dia uma pessoa que, digamos, fraca, né, eu acho que está quando começando, eu acho que hoje em dia todo mundo está aprendendo bem o jeito do MMA, então acho que, com certeza, sempre tem uns lutadores muito bons que a gente não conhece, que quando aparece, sempre faz luta dura. Verdade que José Aldo Júnior é bom de videogame? Bom, não, é ótimo, acho que o cara é habilidoso, tem jeito para coisas, entendeu, não me leve ali, no Pro Evolution, no PS3, aí está difícil, é embaçado, estou jogando lá direto, online, campeonato, estou aí, sempre estou nas cabeças. Está preparado para enfrentar o João psicótico? Com certeza, esse é o desafio aí, quando psicótico, vou deixar ele, pô, psicologicamente abalado, a verdade é essa, vou chegar, vou achar, quando chegar não vai ver nem a cor da bola. Com relação à luta, agora falando mais sério, com relação à luta do Faber, está pronto para arrancar a cabeça do americano? Com certeza, eu acho que eu estou treinando para isso, né, cara, acho que eu estou treinando, como nunca treinei, lógico, eu respeito o outro lado, mas vou chegar lá, vou cair para dentro e vou arrancar a cabeça dele sempre, não tem caô. Cara, tu meteu porrada no americano, arrebentou o americano, quem ganhou o Oscar foi o americano, por quê? Ah, eu não sei, né, eu acho que, como, não sei como te explicar isso, mas eu acho que é feito na América, geralmente eles dão uma priorizada, é, pessoal da América, então, já que foi, não tem problema nenhum, o problema é que eu me tornei campeão, nesse ano que ele se tornou, né, eu eleito lá, então não tem problema. O importante é que agora, toda hora que a câmera passa, tua cara está lá, né, irmão? Com certeza, a gente está aparecendo aí, eu acho que é fruto de bom trabalho desde o início, eu acredito sempre nos meus professores, então, graças a Deus, tudo deu certo, isso que é importante, esse negócio de prêmio eu deixo para ele lá mesmo, que é importante é ir lá na luta, na hora. Eles é que perdem, né, porque tu é bonito, né, cara? Com certeza, ela tem isso, né, cara, sou um cara bonito, então, pô, graças a Deus, Deus me deu essa beleza, então, ótimo, só quem perdeu foi as passarelas, né, de Milão, então, mas a gente está desfilando em outras passarelas, que é no Octógono, então, está ótimo. José Aldo Júnior mostrando a sua veia comediante, diretamente do Instituto Bennett, tipo, os psicóticos, porra, vale tudo. É para você. Valeu.